Vou esperar o centro aqui, vou esperar o centro aqui Alguém deu respawn na minha frente e ferrou meu carro O que foi isso? Começou galera Vamos lá hein, a corrida da morte De novo hein, com moto agora Aqui ó, aqui ó Galera porque minha moto... Que moto é essa que a outra vez pegou? Ah mesmo, é mais rápido que a sua Já tome aí galera, já que solta isso mesmo Vai caramba Como é que solta as bombas mesmo? Eu também não sei Ai caraca Ah, lembrei como é que solta as bombas Ah, é isso Ah, é aí Não, porque que eu falei? Ai caraca Nossa Nossa, matei ela também Peraí quem ta primeiro Peraí quem ta primeiro Ah eu né, o pai é aqui Filha da mãe Cadê vocês galera? Eu to aqui ó MOÇA Levanta, 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 levanta Oooo Oooo Ai caraca Eu moro, 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 moro Mano eu não peguei o checkpoint Eu me joguei na moto Matei a moto virou cagada Peraí agora volta Agora eu tenho que voltar galera Tem que voltar Peraí que você foi longe, foi embora Eu fui embora mesmo Fui pastar Ô matei eu ta ainda cagado agora hein MoçA galera a rampa Ai caraca Que que é isso ta acontecendo aqui? Eu nunca vou matar não Caraca galera que tensa Eu vou te matar não Vai Não, o Jotinha ta passando Mike Matei, matei, matei Vai atrás Jotinha Eu desviei em um corpo Ai caraca Nossa galera ta muito intenso Agora eu queria avisar vocês ai que tem que dar uma volta aqui Ah não peraí Eu acho que o Jotinha ta mais perdido que minha avó Eu não sei não Conseguiu, conseguiu Ai caraca Oooo Ai cai no lago Segura ai, segura ai, segura ai Homepec Não Ratozona Ei boa MoçA mãe Não Que doida hein Tão imprimindo Não imprimiu nada não Sai daqui mulher Chatome 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 Eu acho que a gente se matou em Eu vou pegar Eu vou pegar Ai caraca eu ja to aqui na frente Eu já to aqui na frente Valeu mãe Ui meu Supper Flinke Diffin A moto já também caiu em cima do batista, batizando um pão na moto e caiu, véi Ai, eu não to aguentando não, hein Vamos embora, vamos embora Nossa, essa moto bateu Nossa, rapaz O batista não, 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 não Caraca, o que é isso? Que cagada, nossa Ah, mano, para, 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 minha moto bobo aqui A última volta, quem ganhou? Nossa Ai, ai, foi doido isso aqui, hein O que você ganhou? Eu tava sendo o meu último cara pra matar ele, quando eu tô aqui, eu me ensino que passou por cima na rampinha Foi doido agora, hein Galera, vamos iniciar a corrida Olha o carrinho do batista, lindo Sai aqui, batista Nossa, corre, minha missão, ele não vai dizer assim Nossa Já começou doido Nossa, o cara jogou a pedra ali a 15 metros Vamos, galera, eu tô com a mão de escubidão Vamos embora, vamos embora Meu João Tias, você tá cavando o escubidão, eu tô com fusca, velho, do escubidão Nossa, tem arma, né? Esqueci, rapaz Mano, tô com o tem Nossa, pra que tentar explodir, eu sei que aquela mina lá, não deu certo, não Não, não, amigo Tô fácil, tô fácil Nossa, tá difícil de dirigir aqui, eu vou até sinalizar ali, ó Sinalizei, sinalizei Ai, caraca Pra onde agora? Ô, batista, não, para, para, para Caraca, eu sou o gênio Viu do jogo, viu do jogo Mano, eu mal consigo jogar isso aqui, o cara aí bota a bomba na rua Nossa Nossa Gente, o jeito que se torna bom mesmo é disso, é pra baixo? G, eu acho G mesmo, nossa, eu quero o precipício Eu comemorei, minha mãe Vou esperar o centro aqui, vou esperar o centro aqui Alguém deu respawn na minha frente e ferrou meu carro, o que foi isso? O melhor que eu desci do carro, tem que passar por cima Socorro, galera Nossa Eu vi o cara morrendo ali Que que aconteceu? Meu Deus do céu Que bagunça isso aqui, que que é isso? Galera, a vanzinha vai prevalecer Cadê o batista que é vanzinho dele? Um cara expulou em cima de mim Rapaz, esse carrão aqui me amou pra lá, hein Ele não foi pra vala Vamos subir O cara jogou a bomba, vamos subir na montanha Sobe na montanha, sobe na montanha Eu tô atropelando, mas foi linda, hein Foi linda mesmo, hein Rapaz Ô, que deu vocês, véi Só tá eu, pai, aqui na frente Eu tô em último Não, mas também o cara pega a van do Jurassic World Ah, quantos bichão aqui? Pior que é verdade O cara pega aquele jeep do Jurassic Park, galera Ah, eu saí do carro, bonguei Nossa Vai, filho, tô aqui na frente ainda O Jotinha me explodiu Eu vou Ah, peraí O Jotinha tá aqui na minha frente Ah, oi, Jotinha Meu Deus, situação tá tensa Tensa, tensa, tensa Oi, Jotinha Ai, caraca Nossa Caraca Arrebentou tudo Arrebentou tudo Ah, entrei na frente Nossa Nossa Ferrou Ferrou, ferrou Gente, volta aqui Galera, eu tô falando o caminho Não, PEC, chega Segura F, segura F Segura F Meu Deus do céu Meu Deus do céu Caraca, como é que tem primeiro Droga, droga, droga Pai, né, galera Mano O meu carro não sopa montanha, não Ai, cara que tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo, tá vindo PEC, vem logo, vem logo Ai PEC, não, não, não Atenção, hein, tá tensão aqui, hein, filho Atenção Nossa, vai que Míssel aqui atrás de mim, Mike Ai, caraca, perdi o treinado Caraca, perdi o treinado Galera, a máquina dos mistérios aqui vai se Nossa Ferrou, que cagada Ah, não Caraca, que cagada Não, é o final Que cagada Batista, não Batista, aqui do lado É o final Nossa Ah, vai de cima do lado Que difícil Ah Nossa Oh Atenção É o último momento Caraca, que cagada As caras Escai Joga bom Oh, 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 oh.